A decisão, eu até respeito porque foi deles. O que eu não aceito é a mentira pela qual eles tomaram a decisão. Eles sabem que eu não cometi um crime. Eu me disporia a ficar com os três juízes um dia inteiro, televisionando ao vivo, que eu quero que eles me mostrem qual é o crime que o Lula cometeu. Então, eu não estou preocupado se você é candidato a presidente, não. Eu quero é que eles peçam desculpas pela quantidade de mentiras que eles estão contando contra mim já faz quatro anos. Eu quero que eles digam qual foi o crime que nós cometemos. Eu agora estou condenado outra vez por um desgraçado de um apartamento que eu não tenho, que não é meu. Olha, se eles me condenaram, me dei pelo menos o apartamento, porra. Aí justifica.